Fala galera, impressionante! Já tô aqui agora, à noite Já tá todo mundo, já postou essas notícias Mas eu vou fazer a minha agora Tem coisa nova aqui, logo de início Que no jogo já muda A página de notícias mudou, tá mais colorida Não tá mais escura do jeito que era Tem a fenda pra viagem Que ela ocupa um lugar no seu inventário E você pode usar a fenda onde você quiser Acho que ela leva uns 2 segundos Depois que você aperta o botão Pra ela poder usar E ela também fica no Você usa a fenda E ela vira uma fenda ali que alguém mais pode usar Não sei por quanto tempo ela fica ali ainda Tem um traje novo Que é o do tomate Você compra a coisa do tomate Depois você tem que fazer uns desafios Pra liberar essa nova skin dele Essas coisas a mais E tem o mtl.son royale Que é um novo modo de jogo Que você vai pegando Cada kill conta 100 Cada 2.000 pontos Você chegar a 2.000 pontos Você ganha Então você vai pegar as moedinhas E também dá ponto Ter moedas jogadas no meio do mapa todo E cada kill são 100 pontos Já vou testar o novo modo Vamos ver como é que é E eu vou cair Num lugar novo Que é o templo de tomates Vai cair um monte de gente aqui Porque é um lugar novo Nossa senhora Tá cheia de gente Não precisa nada Eu não conheço Aqui ainda Porque Essa é a primeira vez que eu tô caindo Vai arma Vai arma Vai, vai, vai Ai, Veloc Tá muito duro esse carinha É Morreu Morreu, morreu, morreu Eu ganho 100 pontos Porque o cara morreu E eu tô com 34 de vida Ótimo Preciso de healing A acessibilidade desse bagulho Tá muito estranha Eu vou dar uma olhada Nisso aqui já já Ih, tá muito pesado Ah, o primeiro lote de mata Tá sendo gerado Tá a hora Eu preciso de vida Eu não conheço Aqui onde tem uns lugares Que tem coisas Tá muito estranho Tá cheio de gente Porque ela não tem cura Porque ela não tem cura O que tá acontecendo? Tem fogo aqui Oh, cheio de gente Vou correr aqui Tem esse? Eu tô sete de vida Opa Fiz uma lascada Peraí, eu mesmo Eu tenho que ter cura Ótimo, fica parado aqui que nem a Lancon Cura Deixa eu correr daqui Nossa, tá muito lento, tá muito pesado Parece que tá com Elefante em cima do pescoço Bom, deu pra eu ficar um pouco melhor que sete, né? Tá aberto Ó a moeda Cinquentinha Tô perdendo 310 Nada mal, né? É A snarfer, a snarfer Preciso de material O povo tá usando a fenda Tem a fenda ainda? A normal? Se você é de bolso Preciso de mais pra lá, né? Não explorei nada no mapa Só que aqui nesse campo Bem da hora o lugar, hein? Que eu curti Gente, aqui Eu vou pegar esse negócio aqui Eu vou usar um Eu não posso rushar em ninguém Esse tanto de vida que eu tenho Nem a pau de venal Eita Dá um só de Ah Usaram, usaram o portal Pô, cadê shield, hein? Se jurava que era um cara Tem um cara aqui Sai, 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 sai Sai do coque Tá muito lento O Itatrap, que ridículo Ele tá muito lento, cara Pegou longe essa 12 Tá, o lugar foi legal Vamos de novo Porque esse aqui não valeu Agora eu vou cair aqui Porque ali Tomás tá um pouco longe Eu acho que não vai ter muita gente E aqui Você tem que matar pessoas Então Vou fazer pontos Corre, corre, corre Vou pegar uma arma Aqui tem baú Baú da ponta Nossa, eu tô horrível Eu já mexi Uh Já achei Eu já mexi nessa droga Dessa sensibilidade E não tá adiantando Ele tá muito pesado Tô sentindo esquisito Tchau, ninguém é aqui Tchau, tchau 25 potis Agora todo mundo vai abrir isso aqui Caixa de munição Eu tô em quarto Sem matar ninguém Agora eu tô em terceiro Que coisa absurda Peguei errado Bom, tem que achar pessoas, né Eu queria levar doce Mas eu quero levar kit e quero levar A fenda Quero levar tudo Quero um slot a mais Vai abrir primeiro Vai abrir baú Vou pegar Tommy Vou pegar Sheldin Tem terceiro Tão abrindo mais baú que eu Vamos achar pessoas Vamos achar pessoas Não vou levar Sheldin Não vou levar Sheldin, né Por que não? Vou dar uma olhada O que que tem aqui A fenda eu vou usar a fenda também Tem gente aqui Vamos lá tentar matar os caras daqui Nossa, quanta troca de tiro 100 pontos Entrei no meio da briga Eu odeio quando fazem isso comigo Eu odeio de verdade Ó, ó, quanta coisa Pegar isso, pegar isso Não Nossa, ele já tinha Ah, não tô levando isso Tô levando o Sheldin Caracas Eu gosto muito da fenda Mas é horrível Você ter um slot só pra ela Ai, quantos Nossa, tô quase trocando Sheldin Dá, dá deixar Sheldin Vou usar a fenda Vai pra algum lugar Vamos lá Ele chacoalha Abre o negócio Da hora Curti Não sei pra onde que eu vou agora Cadê o tomate O tomate tá pra lá Tá fora da seita Tá aqui, ó Acho que eu vi um cara construindo ali Hum, uma pensada Aqui Tem meio ninguém aqui Já todo mundo vazou Nossa, eu tô inquieto Aqui o cara Ele usou a fenda Ele usou a fenda Pera, 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 pera Pera, 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 pera Que eu quero usar Uhul Tá meio andando Tem um cara bem aqui Cadê ele? Errou, errou Nossa! Ai, travou. Eu vou usar a sua fenda. Oh, shit! Peraí, peraí, peraí. Ai. Vamos. Vai, vai, vai. Vem, Jakkarol. Vem, Jakkarol. Vem, Jakkarol. Ai, sim. Olha aí. Ali. Matei Matei Vou até dançar Oh rapaz Tinha Scar No lugar da Scar Vou pegar esse aqui Ixi Vamos ver Carrega Carrega também Adoro matar E achei muito da hora esse negócio de pegar A fenda dos outros Tô indo Tá muito longe Matei dois também Não acho ninguém Ah moeda Não sei quanto que vale essa daqui Trinta Nossa Agora precisava Não ofenda Moeda Quanta moeda Vou pegar aquela douradona Que acho que vale 100 E eu vou morrer E eu vou morrer pra safe Vem inimigo dourada gigante Vem Bumba 100 Eu vou pegar essa daqui Porque eu não aguento Só que é que nem lute Não aguento ver Tem que pegar Agora tem que correr Agora tem que correr Tem que ter uma moeda aqui embaixo Eu tinha visto uma moeda aqui Aqui Trinta Tô adorando pegar Tô adorando pegar moedinha Parece My World Mais trinta Nossa Olha só Olha só Olha só E eu sei que tá vindo Tô adorando Incrível Ó Trinta Tô em quarto já Só de pegar moeda Aqui Preciso pegar Preciso pegar Preciso pegar Preciso pegar Nossa Tem um lute Ali embaixo Mas é que vai me pegar Mas tem moeda Eu quero moeda Aquilo é uma moeda Eu tô vendo brilhar Alguém usou a fenda Eu acho que acabou Acabaram as fendas Todas Ai Não, 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 não Não, não, não Não, não Não, não, não Não, não 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 pegava A trepe Fique toda feliz Pegando moedinha Tava A lascar Viu Morre na seita Lixo E tem um pouco a pressa Vem Animal Mal Tchau 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 Tchau